Música Fala meus queridos Sipa, minhas queridas, estamos aí para mais um vídeo, hoje o vídeo vai ser para falar Por isso que no fundo aqui eu escolhi jogar Ni no Kuni Crosswords, que eu estou jogando desde o lançamento Sério, desde o primeiro dia de lançamento, eu já tinha feito pré-registro, sei lá, uns 4 meses antes Entrei no grupo do Discord para saber quando ele ia lançar, vou colocar aqui para fazer essa missão aqui Caramba, tá bom E eu escolhi ele porque ele tem isso de ser mais automático e tal O que também, eu estou achando uma coisa estranha porque eu tive que abaixar as configurações dele Aqui ó, eu abaixei, estava no muito alto, abaixei para o alto Porque eu gravando, começou a travar E eu fiquei assim, gente, por que está travando? Mas tá bom, deixa ferver Vou pular aqui porque, para eu poder começar a falar Bom gente, o que acontece? Eu já expliquei porque eu escolhi ele É o seguinte gente, está tendo muitas, nossa minha vida está sendo evento após evento Algo triste aconteceu no comecinho E aí pá, começou a acontecer muita coisa boa Hoje aconteceu uma coisa boa, mas acho que eu vou Esse desabafo durante o jogo aqui Vai ser feito por etapas Primeira parte triste É que, não sei No começo do mês passado E é um desabafo pessoal Mas, pô mano Esse canal para mim Hoje Eu vejo ele como um tipo de diário Digamos assim Eu consigo ver coisas que Talvez algum vídeo antigo Que eu tinha alguma coisa Eu usava um fone diferente Sei lá Sabe? Uma coisa histórica para mim Então tá Primeira coisa Foi a coisa triste Que aconteceu Foi que Minha mãe descobriu que ela tem câncer Aí por que que eu estou falando câncer? Câncer E ainda assim eu estou falando animado Porque a partir desse momento Porque isso foi um puta Soco no estômago Meu e do meu pai Mas Descobriu que tinha sim Como fazer a cirurgia Que ia ficar tudo bem E tal Que estava muito pequeno Não tinha espalhado ainda Era basicamente um nódulo mesmo Então E a gente ficou preocupado Tenso até o momento da cirurgia Porque bom Se é no sistema Saúde Público né Tem aquela coisa De demorar E tal Pra chamar Mas não Foi questão de uma Duas semanas Minha mãe já Já foi fazer cirurgia E aí começou a ficar Dolorida e tal Depois da cirurgia Mas A cicatriz foi Sarando assim Ótimo Então essa foi a parte triste Um soco assim Enorme né Pra quem Já passou por isso Ou que tem um familiar Que passou por isso As notícias boas Começaram aí A segunda notícia É Pra quem não sabe Eu já posso ter falado Em algum momento Durante algum vídeo meu Eu não lembro Eu faço faculdade De jogos digitais O que que é isso Bom Tem um menino Que eu conhecia Que falou assim Ah você faz joguinhos O cara tinha Sei lá 22 anos A grosso modo Sim né Não tem como Eu Pra que que eu vou Ficar enfeitando Ah não Eu faço isso Pra que que eu vou Falar coisa técnica Graças a um amigo meu Que a gente já trabalhou Outros projetos É Indies antes Antes Ele Foi chamado Pra trabalhar Em uma empresa Ah De freelance Por enquanto né Pra Talvez pra testar Como ele Trabalha e tal E esse pessoal Também tava precisando De alguém Pra ajudar ele E ele me indicou Então eu tive uma entrevista Semana passada Eu acho Não acho que não Acho que não chega a ser Semana passada não Eu tive uma entrevista E Com duas pessoas Então eu também Estou trabalhando De freelance E qual que é a coisa Boa disso Depois de eu ter enrolado Porque essa daí Eu acho que enrolei Eu estou Ah Vou ver se bota uma foto aí Eu comprei Um PSC Sim Eu já estava querendo Desde 2019 2018 Algo do tipo Mas naquela época Era inviável Então eu comprei Ele A Vi Ela está com o meu PS4 Na casa dela Deixei Porque eu pretendo Fazer a assinatura Do Playstation Extra Playstation Plus Extra Eu não tenho interesse No Premium Eu estou usando A arma errada Então É isso aqui mesmo Que eu tenho que fazer Não é Eu tenho que melhorar Minhas armas Então eu estou com o Playstation 5 Ele já está aqui Funcionando Tranquilamente Foi muito rápido Para comprar também Porque eu falei com ela Nossa Estou querendo comprar E esse freelancer Ainda vai me ajudar Demais 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 E espero que tenha Outros Pelo menos Um dos caras Que me entrevistou Falou que Se der certo Tem outros Hoje mesmo Já vou trabalhar Numa coisa Olha lá É tudo home office Mas O que eu estou falando Perdi Ah sim Que eu vou fazer assinatura E tudo mais Isso remete Ao próximo Tópico E último Que é de hoje É o seguinte Está demorando Para matar Acho que eu tenho Melhorar meu personagem Finalmente Depois de 10 anos Para quem não sabe Até antes Da criação Desse canal Esse canal é de 2013 Se eu não me engano 13, 14 Eu não sei Antes da criação dele Eu vivi 10 Não é bem drama 10 Mano O mínimo é 10 Mas eu acho que é mais Eu vou falar 10 10 anos Com internet Banda larga De 10 Megas de upload Vocês vão ver aí Que eu acho que Eu tirei uma print Vocês vão ver aí agora 10 megas de upload E no melhor dos casos Ela chegava a 0.9 Mas normalmente Ela era 0.5 De upload Tá bom Vocês estão vendo aí Eu acho que é 0.9 Eu fiz um teste Um dia anterior a esse Que eu fiz E deu Zero Não sei porquê Mas finalmente Ainda estando aqui Nessa casa Eu fiquei sabendo Vou resumir muito A história Porque foi muito Inacreditável Tipo Eu tava comemorando Ter comprado PS4 PS5 E no dia seguinte Um menino vizinho meu Chegou na porta Me chamando E falou Cara Você não vai acreditar Estão colocando Fibra ótica aqui Subterrânea Por meio do Da tubulação Eu fiquei mentira Então já marquei Isso foi na sexta-feira Então marquei na sexta Com a moça Hoje Às nove e meia Os caras vieram aqui E agora estou com Internet Internet fibra Beleza Então pra enviar vídeos Agora Acredito eu Vai ser muito mais tranquilo Porque antes Ou seja Desde ontem Até ontem Quer dizer Enviar vídeo Era um processo Que demorava tanto Que eu tinha que fazer De noite Porque eu necessito Da internet Pra trabalhar Né Então Ou eu escolhia Enviar um vídeo Ou trabalhar E ter dinheiro Eu optei Por pagar a conta Né Então Por exemplo Um vídeo De vinte minutos Levava cerca De seis horas Pra fazer o upload Hoje eu ainda vou ver Como é que vai ser Que é esse vídeo Aqui né Estou gravando Às duas e quarenta Beleza Eu acho que é isso Que eu queria falar Eu ainda estou esperando Lançarem O Playstation Plus As novas assinaturas Pra fazer A Upgrade Né Eu estou jogando Esse joguinho aí Que é bem bacana A Vi não gostou Por isso que ela não está jogando A Vi não gostou Do estilo De Controles dele Não gostou Mas ela está aproveitando O PS4 meu lá E tal Então está tranquilo E como eu tenho Assinatura né Eu fazendo Upgrade Ela também vai pegar Alguns jogos No plano extra Eu não tenho interesse No premium Gente Então acho que É esse o vídeo Nem sei quanto tempo ficou Eu falei muito Enquanto o cara Está custando Para matar Não pensei Que ia demorar tanto Dá a impressão Até que eu estou usando Arma errada Eu tenho que melhorar Viu Demorando muito Deixa eu só ver O que tem aqui Mas eu vou fazer Um vídeozinho melhor Com ele aqui Tá Isso aí com certeza Vou ver se eu consigo Fazer um vídeozinho No PS5 Usando o Remote Remote Play Para também testar A internet Então gente Era isso Muito obrigado Para quem assistiu Isso é um grande Para mim Porque por exemplo O negócio de serviço Se der certo Eu vou conseguir Avançar muito E assim Como eu faço A faculdade Isso impulsiona muito O meu currículo Que no meu caso É portfólio Espera isso gente Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo